Bom demais E tem mais convidado pra vocês? Tem mais convidado? Esse cara é um alegria em pessoa, Solange É um fenômeno Todo mundo ama, todo mundo ama O Brasil é a inovação do Samba e do Pagore no Brasil É verdade Canta como ninguém Que uma salva de palma, meu amigo Mumuzinho Vem com o MUMU A Solange, a XAN É a beca do rapaz Já beca, já beca Vamo lá Eu amei Nem sempre se calculou risco Mesmo assim Eu amei Despeitei tanto sorriso Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sou bem vivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Já era Já era Já era O amor quando certa não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu vou nesse risco se for com você Já era, já era O amor quando certa não dá pra correr Eu amei Eu amei Nem sempre se calculou risco Mesmo assim Eu amei Eu amei Despeitei tanto sorriso Mas no fim Eu chorei Pagode Pagode Vamos lá Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sou bem vivo sem carinho Eu sou bem vivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor E o melhor é me fechar Me fechar Me fechar Aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda, me achou que emoção Tiro fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando certa não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu vou nesse risco se for com você Já era, já era Um amor Me deu proteção Tiro fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando certa não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu vou nesse risco se for com você Já era, já era Um amor Já era, já era Um amor